No jogo do Brasil e Chile, as pessoas saíram para as ruas de Maringá comemorar a vitória do Brasil e a classificação para as quartas de finais. E tem pessoas que ainda achou que a seleção do Chile jogou melhor e que o juiz deu uma mãozinha. Ah, foi bom, né? Podia ter feito mais gol, né? Se o juiz não tivesse roubado, mas valeu a pena, pelo menos ganhou. Você acha que o Chile jogou mais que o Brasil? Com certeza. E se depender destas pessoas, a seleção brasileira já está na final da Copa do Mundo. Com certeza, o Brasil sempre vai ganhar. Você acha que o Brasil merece ser campeão da Copa do Mundo? Com certeza. Acha que está jogando bem? Tá. Está na televisão? É o Brasil! 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 Você acha que o Brasil vai passar das oitavas agora? Com certeza, o Brasil vai ser campeão! É nós, é nós, é nós! O Brasil! É tudo nós! A Polícia Militar de Maringá ainda fez uma blitz na Avenida Tiradente, a finalidade de olhar os documentos dos veículos. O foco do bloqueio, inicialmente, é a presença policial. A gente também preza pela questão de perturbação, para que não aconteça, os moradores que acabam residindo na região não tenham um grande problema com isso. E também a Polícia Militar tem a função de fiscalizar documentos dos veículos, para que nenhum acidente venha a acontecer com alguém que não está habilitado, não é habilitado a dirigir aquele veículo, não cause algum problema generalizado no local. E com toda essa energia, que a Seleção Brasileira possa chegar à final da Copa do Mundo. Vamos lá, Seleção! Rumo ao Exa! Tchau, 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 tchau!